Visita a Papa Maitimor-Leste, se sim o cerimônia bem-vindo cultural, o se lhe aná insira a turcultura Movisi. Visita a sua santidade Papa Francisco Maitimor-Leste e a semana oin, Timor Maitimor-Leste, se sim o cerimônia bem-vindo cultural, o se cultura Movisi representa a cultura timornian. Paulo Doutel Sarmento, equipa técnico lhe aná in Hateten, e a cerimônia cultural ne lhe aná insira sejamulac, lhe aná insira sejamulac, se sim o dança tradisional. A recepção cultural nebe, maka diusese o goberno saranmai kulturedane, iha atividades ida nebe bai bain, é mais be pakote ida, atividades nemei husi, sergala ida ou likida, dahur ida, nebe bai bain, nita kala kompanha, e mos vodi lihusi sergala olikida ne, mos se log bua malus basua santidade, papa francisco, iha katedral ni uen, iha de ades da derçan, azo nove horas. A cerimônia sergala ho olikne, neha nesan oração cultural ida, nebe, ame ho liafone, ame hatama teona, iha diocese, pa sua eminencia ho vice-primeiro, senhor ministro Tomas Cabral, katak, olikne, sergala ida dahur lukne, honen e títulu, simu holok. E segundo, segunda parte, ida naran sergala, ha sae no husu, katak, apresenta ba sua santidade, rae timor tomak, o povo tomak, husi tutuala los palus, pa to iha uekusi lifau, husi ata uru vikeli, ba to iha rae kuku betanu, saran ba santase, iho de husu matak maliren huzi santase, ba povo norai ida ne, ba oen, husi roma, semu husi lorleten, la husi ta se okos, maito, itene rae domen timor. Ida nemak significa husi, dadoling ruane, idamaka sergala, ha sae no log, irrua, olikne, maka, apresenta no husu matak maliren. Equipa lianai hamuto kematullu noru ne, to onadili iya sexta ne, hodihalo ensaio hodih melora liutam preparaçãn. Tu irazenda lianai sirasihalo cerimone, benvindo refere ba sua santidade, papa francisco, banira to iha igreja catedral. Romalo Neves, Jacinto Fuka, Xemen. Amin. Amin.